Solta essa piranha Solta essa piranha Solta essa piranha Que tem dentro de você Prepara que agora é hora De sentar na pirota Eu desço, recolo Do jeito que tu gosta São as novinhas fodas Que chegam e incomodam Que ficam de pata entre a pirota Vem me fuder, vem me fuder, vem me fuder Vem me fuder, vem me fuder, vem me fuder Vem me fuder, vem me fuder Solta essa piranha Solta essa piranha Solta essa piranha Que tem dentro de você Eu vou te dizer Se você quer brincar Vem no túnel, túnel inteiro Tu pode escolher Pra começar o momento aí Olha o que ela faz aqui, debutou Ei, ei, ei Ei Essa aqui não vai quem vem Vai pra tudo, mas já não Fica de bichete Caralho Fica de bichete Caralho Fica de bichete Caralho Fica de bichete Solta essa piranha Encontre, solta essa piranha Encontre, solta essa piranha Que tem dentro de você Eu, 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 eu odeio recalcada Não é brincadeira não Ainda por cima essa piranha gosta de chamar atenção Recalcada sua escrota Larga de ser prepotente Quê, 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 quê aparecer Pinto o cu de florescente Quê aparecer Pinto o cu de florescente Quê aparecer Pinto o cu de florescente Solta essa piranha Que tem dentro de você Pinto o cu de florescente